Vaselina e ovo mudará a sua vida para sempre. Vocês conhecem os benefícios do ovo e da vaselina sólida? Eles são simplesmente divinas. O ovo é um produto de preço acessível e muito fácil de encontrar. Não é novidade que sua função primordial é a alimentação. Mas o que muitas pessoas desconhecem é que o ovo pode ser um aliado forte da beleza. Conheça algumas delas. 1. Clara de ovo é adstringente. As claras dos ovos podem ser usadas de forma eficiente como adstringentes, diminuindo e fechando os poros da pele. Para fazer uso deste benefício, misture um colher de chá de clara de ovo com o suco de um limão fresco. Aplique sobre o rosto e aguarde 15 minutos. Em seguida, basta enxaguar com água morna. Pode ser repetido 2 vezes por semana. Não se exponha no sol. 2. O ovo previne o envelhecimento precoce. O alimento possui nutrientes com ação antioxidante, como carotenoides, vitaminas A e I, ácido fólico, zinco, magnésio e selênio, que ajudam a proteger as células da ação danosa dos radicais livres, retardando seu envelhecimento. 3. Eliminar acnes. Como a clara de ovo é eficaz na eliminação da oleosidade da pele, serve também como um excelente tratamento natural na eliminação de acnes e espinhas. Lave bem as mãos e use a ponta dos dedos para aplicar a clara diretamente sobre a área afetada, duas vezes por dia. 4. O ovo é aliado da pele, unhas e cabelo. O ovo deixa a pele mais bonita e combate a flacidez, pois é rico em proteínas de alta qualidade, favorecendo, então, a produção de colágeno. Além disso, pode ajudar quem tem cabelo com abradiço e unhas fracas, já quem tem vitaminas do complexo B e biotina, um nutriente que promove o crescimento do cabelo saudável e combate a fragilidade das unhas. 5. Remove pelos faciais. Por mais incrível que pareça, as claras dos ovos podem ser utilizadas para a remoção de pelos, funcionando basicamente como um peeling natural. Para tal, basta espalhar a clara de ovo sobre o rosto com um pincel e cobri-lo com uma máscara de papel. Quando estiver seco, basta remover a máscara de papel, removendo também os pelos. O resultado é impressionante. Várias formas de usar e se beneficiar com a vaselina, um hidrata os lábios, a vaselina funciona como um protetor labial e, assim como a manteiga de cacau, hidrata a pele da boca. Uma boa medida para quem sofre com cortês e rachaduras nos lábios, seja por ressecamento natural ou por conta do tempo frio, é aplicar vaselina na região antes de dormir. 2. Sela pontas duplas e combate fris dos cabelos. A vaselina é excelente para domar os cabelos tanto quanto os óleos de silicone diversos. Este produto, com seu poder hidratante, tanto consegue conter os fios mais curtos que ficam arrepiados quanto fechar as escamas do fio de cabelo danificado. 3. Hidrata cutículas. A vaselina ajuda a suavizar cutículas secas, tornando-as mais fáceis de serem removidas. 4. Vaselina para pés rachados e olheiras. É uma ótima opção também para aplicar nos pés rachados olheiras. 5. Para fazer um esfoliante caseiro, basta misturar com sal ou açúcar. 6. Nos pés. Ajuda ainda a evitar as bolhas causadas pelos sapatos. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.